Oi pessoal, e hoje eu vim mostrar pra vocês um pouco dos meus perfumes e dos meus produtos que eu uso. Vamos começar, né gente? Vou começar pelos meus hidratantes. Eu tenho esse hidratante aqui, é o Zandiroba. Ele já tá menos da metade, gente. Ele é muito bom. Ele também, não sei se vocês conhecem ele, né? Mas pra quem não conhece, na Amazônia eles usam como repelente, né? Andiroba, que é uma planta. Aqui eu não uso como repelente, né? Mas as pessoas têm várias resenhas aqui no YouTube sobre ele. Ele é muito bom. Esse aqui, ameixa da Boticário. Ele é bem hidratante, sabe? Ele hidrata bastante a pele e a pele fica bem oleosa. Quem usou e quem usa sabe, né? O que eu tô falando. Eu não sei muito explicar sobre cheiro, assim, essas coisas. Tô explicando mais ou menos assim o meu ponto de vista, né? Esse aqui, beijinho, gente. O meu esposo ama quando eu uso ele. Ele fala, nossa, que cheiro bom. Que perfume é esse? Eu falo, não é hidratante. Eu tenho nesse tamanho de 50ml. Não sei se dá pra vocês verem. Meu quarto tá meio escuro e eu não tenho uma câmera boa, né? O meu celular é bem simples. E esse hidratante, gente, é muito bom. Eu sou apaixonada por esse da Boticário, né? O ameixa. Mas, é a minha opinião, né, gente? Entre ele e esse aqui, beijinho, eu fico com esse. Ele não fica tão hidratado como esse. A pele fica bem oleosa. Com esse hidratante. Esse aqui também eu amo de paixão. Esse, o de maracujá. O de maracujá não tem um aqui, já acabou, tá com o tempo. E esse hidratante, né, gente? Vamos lá, o próximo. Eu tenho também esse perfuminho. Não sei se dá pra vocês verem. Olha só, gente, o tamanho dele. É da Jequiti. Bem Me Quer Kids. Olha só o tamanho dele, gente. Ele é muito pequenininho. Ele não tem tampa. Ele veio assim. O cheiro dele é bem suave. Eu acho que não dura nem cinco minutos o cheiro na pele. Esse aqui é do meu filho, né? Da Natura. Tenho esse aqui da Eudora. Não sei se fala Kyrzman. É o roxo. Olha, gente, o cheiro dele é bastante agradável. Um cheirinho doce. Floral. Eu não sei explicar muito sobre cheiro, né? Mas ele é muito bom. Mas não dura assim... A duração dele eu acho que não dura nem 40 minutos na pele. Ele não fixa. Tem esse aqui. Acho que tem menos de um dedinho. Ele é muito bom e ele dura bastante na pele. Esse humor. Eu tenho esse tamanho pequenininho, gente. 25ml. Tenho esse aqui, o Crisca. Sou apaixonada por esse perfume. Esse é o tradicional. Tenho também esse Luna. Ele é muito bom. Gente, o cheiro dele é maravilhoso. É um dos melhores da Natura, né? Um dos melhores. Não quer dizer que é o melhor. Tenho o Ecos também. Eu já usei o Ecos de Pitanga e o de Açaí. Eu nunca usei aquele Ecos Madeira em Flor. Mas já usei o de Açaí e o de Pitanga. Em primeiro lugar, na minha opinião, né? Esse aqui, segundo o de Pitanga. Dos que eu usei. O de Açaí eu não gostei. O cheiro, sabe? O cheiro de cemitério, de flor, de defunto. Foi a minha opinião. Eu não gostei. Esse perfume aqui, ele é do meu esposo. É o Arbor. Esse é o tradicional da Boticário. Ele serve pra homem e pra mulher. O cheiro dele é maravilhoso. Eu amo quando meu esposo usa ele. Às vezes eu uso também. Tem esse aqui, o Kayak. Ele já acabou. Só tem um pinguinho. Que eu amo. E vou comprar outro. Tô esperando dar outra oferta. Tem esse aqui. Tá? Boticário. É o Bi. É o Luisa Bi Brunet. Eu já usei o outro também. Mas esse aqui é o que eu mais gosto da linha. Ele é atalcado, amadeirado. Mas não projeta muito, tá gente? Não dura nenhuma hora. Mas eu amo ele, né? Tem esse aqui também. Que eu já perdi. O bichinho de borrifar. Gente, é um... Sabe a sensação quando você sai do banho? É a sensação que eu sinto quando eu uso. Esse perfume. Olha só, gente. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Eu coloquei no flash. Porque a minha câmera não é muito boa. Tem o Revelar também. Esse é aquele... O roxinho. Não é roxinho. É lilás, né gente? Eu tenho ele há bastante tempo. A Natura parou, né? De fabricar ele, eu acho. Saiu de linha. Mas eu amo de paixão. Eu já vou no segundo vidro. Se voltar, eu vou comprar de novo. Tem esse aqui. Que é do meu esposo. Essencial. Eu vou falar a minha opinião, né gente? Eu não gosto muito desse perfume. Eu vou falar até pro meu esposo. O cheiro dele é muito enjoado. Tinha um refil também. Acabou. Meu esposo ama esse perfume. Eu não gosto. Mas ele gosta, né? Tem esse aqui. Que é da Avon. Eu não gosto desse perfume. O cheiro dele me deixa enjoada. Eu fico com uma sede de vômito. Eu não acho ele cheiroso. Agora, esse aqui, gente. É um cheirinho de bebê. É muito bom. E ele é de um litro. Olha só o tamanho dele. Pra esse. Muito grande, né gente? Dura bastante, ó. Sempre que eu tomo banho, eu uso ele. Ele é muito bom. E vamos ao próximo. Esse aqui do meu esposo já tá acabando. É da Rino D. Gente, que perfume é esse? Esse perfume é tudo de bom, gente. Pra você, que você tá vendo dicas aí. Pode dar pro seu esposo esse perfume de presente. Que ele vai amar. É o Empyre. Entende-se. Tem vários, né? Mas o único que minha esposa comprou foi esse. E eu vou comprar outro desse. Tô esperando entrar na oferta na Rino D. Pra mim comprar pro meu esposo. Que eu amei esse perfume. E outro, que é o último perfume não menos importante. Que é o meu, assim, na minha opinião, gente. Cada um tem a sua opinião. Eu amo esse perfume da Boticário. Que é o lindo, o tradicional. Ele é tudo de bom, gente. Por onde você passa, você deixa rastro. Quando você tá chegando, as pessoas já falam. Nossa, é o linda? Aí eu falo, é. Nossa, esse perfume é muito bom. Mas ele é tão caro. As pessoas falam, né? Eu digo, não, mulher. Às vezes entra na oferta. Então, gente. Esse foi os meus perfumes, né? Hidratantes. E também aqui é as minhas maquiagens. Que eu uso. Eu não vou mostrar muito. Porque o álvaro era mais os perfumes e os meus produtos em higiene, né? Aí aqui é a minha reina que eu uso. Aqui tem mais maquiagem ali embaixo. Aqui rime, meu sombra, paletas. Meus minis batons. Vários, né? Aí vamos agora pra parte de baixo, gente. Eu gosto muito desse... Desse Rexona. Eu tenho vários desse, ó. E os meus filhos, eu sempre compro e já ponho lá no quarto deles. É muito bom, gente. Esse aqui é o que eu mais gosto da linha. Eu comprei esse aqui. Que ele é mais pra pele sensível. Eu não gostei muito. Não cheira muito ele. Não passa nem um minuto com cheiro. Esse aqui não. Ele projeta bastante. Fica aquele cheiro quando você levanta o braço. E com cheiro de perfume. É muito gostoso esse aqui, ó. Pra vocês, se quiserem dar a plente. Tem esse aqui. Meu esposo é São Paulino, né, gente? Aí ele compra só por causa do time, né? Tem o meu sabonete íntimo. No banheiro tem dois esse. Ainda um grande e pequeno, que eu uso muito. Aqui é os meus... Aqui é o meu esposo usa essa pomada pra modelar cabelo. É muito boa. É um gelzinho. Aqui é pra unha. Aqui é o gelzinho de barbear do meu esposo. Aqui é os meus cremes da Avon, que eu amo. Esse aqui, gente, se você tiver com espinha, pode colocar. Ele é baratinho. As pessoas não dão nada por ele. E ele é tudo de bom. Esse aqui, ó. Da Avon. Você não vai pagar nem sete reais nele. Se aumentou, aumentou pra nove, oito. E esse daqui que eu não vivo sem. Meu banheiro tem mais dele. Que é pra depilação, né, gente? No meu banheiro eu tenho também o pra... Pra o rosto. Ele é muito bom, gente. Podem comprar, que vocês vão amar. Tenho também o leite de rosa também, que eu não vivo sem. Eu sempre limpo o meu rosto com ele. Lá no banheiro meu tem mais. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês deixem o like pra me ajudar, né, gente? Eu não sei explicar muito sobre perfume, mas o que eu pude eu expliquei, gente. Deixa o like no vídeo, tá bom? Pra me ajudar no canal. Se inscreve. E se você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo nos comentários, tá bom? Tchau. Tchau.